Leves, show de bola, começamos. Eu fico olhando para o lado porque tem uma tela aqui onde eu vejo a mensagem de vocês, e na outra tela aqui está o quadro digital, tá bom? Então vamos lá, Lígia é de Nazaré da Mata, Pernambuco. Duda é de onde? Eita, duas Duda, né? Eduarda Melo é de onde? Abreu Ilândia, aonde Abreu Lima? Se disser centro, é fosfato, viu? Sim. Caetês 1, rua. Bixi Maria, tá com a bexiga, 7. Vai, Eduarda, tá com vergonha de dizer a rua? 192, travou. Ponto de referência, pô, tem que dizer. É lá em cima, né? Perto de quê? Era na rua? Na rua, na rua mesmo? Na rua do antigo São Judas Tadeu? Uma depois. Então é na rua do Quintal, papai. Não é? Top. Galera, vê só. Como já chegaram outras pessoas, não vai dar para a gente fazer com todo mundo. E esse exercício aqui, certo? Então eu vou pegar a Duda, certo? E vou pegar a Lígia. Elisa. Lígia. Bora lá. Vocês vão me dizendo aí e eu vou anotando, beleza? Quando eu perguntar, as duas mandam, certo? E quem não está aqui na listinha, escreva no seu caderno aí, beleza? Vamos lá. Eduarda e Elisa, qual é o curso que você quer? Você está tentando o Enem para que curso? Vamos lá. Eu vou digitar para ficar bonitinho, tá? Lídia, que é para psicologia. Psicologia. E Duda, que é para publicidade e propaganda. Foi logo. Qual é a universidade que vocês querem fazer esse curso? Lídia quer fazer na UFPE. E Duda quer fazer onde? Na UFPE. Próxima pergunta. Oi, Marlene. A aula é sobre muita coisa hoje. Hoje a gente vai falar, vou dizer um panorama para tu, tá? Hoje a gente vai falar sobre curso, nota de corte, até onde você vai pelo seu curso. Depois a gente vai para TRI, beleza? Vou falar de TRI, não só de matemática, mas como todas as outras disciplinas, certo? E depois a gente vai falar sobre especificamente de matemática, os principais assuntos que você deve focar, tá? Para aumentar a sua nota, mesmo respondendo poucas questões, certo? E depois a gente vai responder algumas questões de porcentagem. Até meia-noite a gente termina. Não vai embora não, Marlene? Tu não vai embora não, né? Boa noite, Clara! Pronto, show, vamos lá. De boa. Eduardo e Lígia, vocês têm outra opção de curso? Ou só vai fazer esse e acabou-se? Diz aí, Duda. Segunda opção. Segunda opção. Segunda opção. História. Show de bola. Belezinha. Na UFPE também, né? Provavelmente, beleza. Próxima pergunta é... Só vai, só vai cursar esses cursos que vocês colocaram aqui na UFPE ou se passar em outra unidade, você vai também. Galera que não está aqui na listinha, que não é nem Duda nem Lígia, vá anotando isso aí no seu caderno, viu? Me diga aí, Lígia e Duda, só vai fazer esse curso na UFPE ou em outro canto? Lígia disse que só tem na UFPE, beleza. Lígia, tu é de escola pública ou privada? Lígia, tu é de escola pública, então tem o ProUni ainda, né? Se quiser fazer em instituição privada, 100% de bolsa, com a sua nota do Enem você consegue, beleza? Tenha noção disso. E o que eu quero que vocês pesquisem, certo? Dos cursos de vocês, galera, é a nota de corte, beleza? É a nota de corte de cada disciplina aí, de cada curso e de cada campus, beleza? Além da nota de corte, eu preciso que vocês pesquisem também o peso de cada área de conhecimento. Vou escrever tudo aqui, de cada área de conhecimento, beleza? Oxi, Pedro, por que isso aí? Por que, galera? Você sabendo disso aqui tudinho... Você sabendo disso aqui tudinho, você consegue ter uma noção de quantas questões você precisa acertar de cada área de conhecimento para conseguir passar, tá? É importantíssimo você ter essa noção, certo? Para que, na hora da prova do Enem, você já vá lá, ó. Pô, é para eu passar, eu tenho que acertar 20 de matemática. Para eu passar, eu tenho que acertar, já que o meu curso é de psicologia, em humanas, eu tenho que acertar pelo menos umas 30, beleza? Nota de corte é a menor nota que o Cava passou. O Cava passou se arrastando ali em último lugar, qual foi a nota dele? Tal nota, beleza? Então, pesquisem isso aí, tenha em mente tudo isso aí que você precisa saber, certo? Para chegar na hora da prova do Enem preparado, beleza? E conheça também todas as suas possibilidades, certo? Conheça também a questão dos remanejamentos e por aí vai, beleza? Ficou claro aí, gente? E alguma dúvida? Fale comigo. Façam essas anotações, certo? E tenha em mente tudo o que você precisa fazer, beleza? Vamos agora para a prioridade de assuntos, beleza? Eu quero fazer essa parte aqui bem rápida, tá? Então, se tiver alguma dúvida, é só falar. Priorize disciplinas. Vamos construir um quadrozinho aqui, beleza? Priorize disciplinas. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o primeiro dia, certo? Primeiro dia. O que é que temos no primeiro dia? Humanas. Humanas. Linguagens e redação. Beleza? Certinho de boinha. Show de bola. Pronto. O que é que você precisa, certo? O que é que você precisa priorizar em relação ao primeiro dia de prova, certo? Ao primeiro dia de prova. Lembrando que em humanas é separado história, geografia e filosofia e sociologia, beleza? Então, em humanas, siga essa lógica aqui, tá? Primeiro, você pega lá as questões de história. E depois, você pega as questões de geografia. E depois, você pega as questões de filosócio, certo? Poxa, Pedro, por que tu tá falando isso? Por quê, galera? Lembra que eu sempre falo do TRI pra vocês. Eu falo aqui, eu falo no Instagram, no YouTube, em live. Tem a ciência lá do TRI, beleza? Então, quando você pega as 45 questões lá de humanas, certo? As questões mais fáceis são as questões de história, certo? Depois, as questões mais fáceis são as questões de geografia, beleza? E depois, as questões mais fáceis, que não são mais fáceis, né? São as mais complicadas, é a de filosofia e sociologia, beleza? Lembre que a prova do Enem, ela pede a sua coerência, certo? Então, sempre resolva primeiro as questões mais fáceis, pra depois você ir pras questões mais difíceis, beleza? De boinha até aí, e aí você prioriza o que você acha mais importante, tá? Ah, Pedro, no primeiro dia eu sou melhor em linguagens, então você começa por linguagens. Ah, Pedro, eu sou ótimo em redação, eu funciono bem nos meus simulados, eu começo primeiro por redação, faço um esboço, depois vou pra prova. Tudo bem também, beleza? Beleza? Certo? Linguagens, você vai procurar primeiro as questões de interpretação de texto, né? E depois você vai pras questões mais complexas lá de literatura e gramática. Show de bola? Belezinha? Sim, bora aí, vamos para o segundo dia. Deixa eu copiar aqui, ó. Segundo dia, a gente tem natureza, tá? A gente tem matemática e só. Beleza? Vamos falar de natureza? O que é que a gente precisa priorizar em natureza? Aqui eu vou detalhar mais, tá? Tá? Alguém de saúde para mim, por favor. Gente, vem. Em natureza, natureza ela é dividida lá. Ninguém vai digitar saúde. Saúde. Aí. Vamos lá, ó. Bom, em natureza, natureza é dividido lá em física, química e biologia, beleza? Então, ó. Como o TRI, ele pede a sua coerência, você vai procurar, certo? Resolver a prova de natureza da seguinte forma. Primeiro, você vai fazer as questões de biologia. Biologia. Certo? Depois, vou detalhar aqui, valendo, tá? Depois de biologia, você vai fazer as questões de química fácil. As questões fácil de química. Beleza? Depois, você vai fazer as questões medianas de química. Certo? Aí, depois disso, você parte para a física. As questões fáceis. Certo? Faz física fácil. Depois, você faz... Física média. Física média. Beleza? Beleza? Depois, você faz... Química difícil. E, por último, você deixa as questões em branco. E física difícil. Beleza? Certo? Natureza é para ser ferrado. Para mim, é o mais difícil. Certo? Beleza? Tente sempre criar essa coerência aí, galera. Porque você fazendo nessa ordem, a sua nota lá do TRI vai lá para cima. Beleza? Imagina que você pega essas questões aqui e você deixa em branco. Certo? Essas questões aqui, elas giram em torno, em torno de umas seis questões. Beleza? É, é complicado. Então, você pega aí, somente essas seis questões aí e nem faz, nem olha, nem vê. Certo? Aí, sobrou quantas questões aqui? Sobrou 39 questões. Beleza? Beleza? Imagina que dessas 39 aqui, você acertou 30. Chutando essas seis aqui, você ganhou mais duas. Você anota do TRI, pô. Junto com o TRI, né? Você anota lá para cima, pô. Beleza? Você anota lá para cima. Agora, imagina que você demorasse um bocado de tempo para resolver as seis questões difíceis. Conseguiu, mas as outras, você não deu tempo nem para ler algumas e eram fáceis. Você anota lá para baixo. Beleza? Tenha noção sobre isso aí, tá bom? Tranquilo até aí. Alguma dúvida? De boa? Bora passando. Vamos falar de matemática? Vamos lá. Ó, vê só. O que é que você precisa analisar, certo? Para se sair bem na prova de matemática? Tá? Primeiro, primeiro, você precisa focar... Diminuir aqui. Primeiro, você precisa focar nos assuntos mais frequentes. Beleza? Esse é o primeiro passo. Porque, bora ser sincero, né, gente? Bora ser sincero. A maioria das pessoas só estudam matemática porque cai no enem, pô. Só quer saber de matemática para passar e acabou-se, certo? Quem é que vai precisar lá? Velígia, psicologia. Vai precisar de quê? De matemática. Entendeu? Duda, publicidade e propaganda. Ou história. Vai precisar de quê para matemática? Só quer matemática para passar. Então, você vai fazer isso aqui. Vai acertar poucas questões, mas vai sair com uma nota boa, beleza? Porque a sua prova vai apresentar uma coerência, certo? Então, primeiro, você vai focar nos assuntos mais frequentes, certo? Depois, você vai focar... Dentro desses assuntos mais frequentes, você vai focar nos assuntos mais importantes, certo? Para o TRI, beleza? E pau na máquina, pô. Foca nesses assuntos aí, certo? Que você vai conseguir se sair muito bem, beleza? Nessa prova, tá? Então, o que é que você precisa fazer aqui? Você precisa... Vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. Tá? Organize em três grupos. Beleza? Grupo 1. Grupo 1. Assuntos que mais caem. E são fáceis. Você vai estudar por etapas, beleza? Então, você vai pegar os assuntos de matemática aí e vão separar em três grupos, beleza? O primeiro grupo são os assuntos que mais caem, certo? Que caem bastante e são fáceis. Você vai focar nesses assuntos, ficar craque. Quando você ficar craque nesse assunto, aí você vai para o grupo 2, beleza? Deixa eu ver se você copiar aqui. Deixa eu ver se você copiar aqui. Olha, que lindo. Grupo 2. Beleza? Depois que você tiver craque no grupo 1, você passa para o grupo 2. Quais são os assuntos do grupo 2? Cai bastante, certo? São fáceis ou medianas as questões, certo? E assuntos que caem de vez em quando em questões fáceis. Por exemplo, matriz. Matriz é um assunto que cai de vez em quando, mas é um assunto fácil. Então, você vai focar nessas questões, beleza? De boa, né? Bora para o grupo 3. Grupo 3. Grupo 3. Estamos criando uma estratégia, beleza? Você vai aí, no grupo 3, você vai para os assuntos difíceis, certo? E menos acertados pela TRI, tá? São os assuntos que são difíceis, beleza? E poucas pessoas acertam, certo? Lógico que se acertar essa questão, primeiro acertando as questões do grupo 1 e 2, sua nota, com certeza, ela vai aumentar. Beleza? É isso aí, certo? Agora vamos para... Vamos para nível, beleza? Os níveis de assuntos, tá? E como é que você vai fazer para estudar, certo? Em relação a esses grupos, tá bom? Será que cabe aqui, bicho? Não, vamos para a próxima página. Vamos lá. Grupo 1. Não, porque eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, o grupo 1, eu tenho aí, em torno de 20 a 30 questões, certo? Lembra do grupo 1, né? Vou voltar aqui, ó. Questões que mais caem, certo? E são fáceis, beleza? Então, eu tenho aqui, ó. Bora, meu amigo. Então, eu tenho aqui, ó. Matemática básica, certo? Que é razão e proporção, escala, beleza? Porcentagem, aritmética simples, regra de 3, beleza? Equação e escala que está dentro lá de razão e proporção, beleza? Segundo assunto que mais cai e é fácil, médias, beleza? Estatística, média, moda, mediana e por aí vai, beleza? Próximo assunto que é fácil e cai bastante, tá? Geometria plana. Possui questões difíceis também, mas foco mais nas questões fáceis, certo? E projeção ortogonal também, que cai bastante e é uma questão fácil, beleza? Olhando de cima, não sei o que e tal, lá, 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 pererei, morreu o boi, certo? Então, a gente já tem aí, ó. Acertando aí as questões do grupo 1, você tem aí entre 20 a 30 questões de acerto, beleza? Aí, a gente vai para o grupo 2, tá? No grupo 2, a gente já abrange uma quantidade maior de questões, né? De 30 a 40, beleza? Quais são as questões? Conjuntos, funções, tá? Função afim, quadrática, exponencial. Trigonometria, que é relação métrica, relação trigonométrica no triângulo retângulo. E função trigonométrica, beleza? Função seno, função cosseno. Geometria espacial, que na maioria das vezes cai volume e é uma questão fácil. Logaritmo, que já é uma questão mais complicada. E sequências, que é progressão aritmética e geométrica. Quando é aritmética é mais fácil, quando é geométrica é um pouco mais difícil, tá? Então, se você acerta as questões do grupo 1 e acerta as questões do grupo 2, você já tem aí, em média, de 30 a 40 questões de acerto, beleza? E o grupo 3, você só vai resolver questões desse grupo aqui, tá? Quando você terminar todas as questões do grupo 1 e do grupo 2. Belezinha? Certo? Analítica, probabilidade, combinatória e por aí vai. Beleza? Beleza? Faço sim. Eu acho que o assunto da aula passada foi escala, que é razão. Tu estava aqui na aula, Lígia? Estava, não foi? Pronto. Aí, hoje, a gente vai responder algumas questões de porcentagem, que também é razão. Beleza? Show de bola? Vamos embora. Então, galera, fez sentido aí para vocês essa... Fez sentido aí para vocês essa estratégia? Está de boa? Tá? É, é verdade. A interpretação é que complica às vezes. Então, de boa, né, galera? Essa estratégia aí, top, beleza, show de bola, certo? Agora, para a gente finalizar essa parte teórica e a gente ir para questões, eu queria montar uma escadinha, beleza? Uma escadinha do conhecimento aí de matemática, tá? Para a prova do Enem. Vou chamar de... Escadinha do sucesso. O que é esse nome, gente? Escadinha do sucesso sublinhado. Valor matemático. Valor matemático. Essa semana lá, eu estou falando sobre verdadeiras e medidas, tá? Resolvendo questões do Enem também, envolvendo esse toque. Tá bom? Show de bola. Então, vamos lá. Primeiro passo, galera. Primeiro passo. Professor! Oi! Você podia botar na outra página, por favor? Porque eu estava vendo a nota do Enem aqui. Obrigada. Tu vai dar o prints? É, vai curar já. Obrigada. Show de bola. Vamos lá para a escadinha do sucesso, beleza? Primeiro passo da escadinha. Será que vai ficar legal, gente? Ó, primeiro passo da escadinha. Certo? Primeiro passo é você aprender os assuntos do grupo 1. Beleza? Foca aí em aprender os assuntos do grupo 1. Beleza? Segundo passo aí da escadinha. Vou fazer uma papagaiada grande aqui. Segundo passo da escadinha é esse aqui. Beleza? Pronto. Aprendeu os assuntos do grupo 1. Aí agora o que é que você vai fazer? Você vai treinar, certo? Treinar os assuntos do grupo 1. Certo? Você vai treinar os assuntos do grupo 1. Beleza? E vai aprender os assuntos do grupo 2. Certo? Aí você já subir o degrau. Beleza? Aprender o grupo 1. Depois, segundo degrau. Treina o grupo 1. E parte para aprender o grupo 2. Beleza? Próximo degrau. O que é que você vai fazer no próximo degrau? Você vai aqui, ó. Feito isso aqui. Feito isso aqui. Fazer assim. Eu tenho um toque, gente. Tem que ficar bem bonitinho. Próximo passo aqui, ó. É treinar o grupo 2, Pedro? Não. Você vai pegar provas antigas. Beleza? Grupo 1. Aprender o grupo 1. Top. Treinou o grupo 1 e aprendeu o grupo 2. Aí você vai resolver provas antigas. Certo? E depois você vai ops e depois você vai para o grupo 3. Certo? Show de bola. E o último degrau. Vou colocar aqui, ó. O último degrauzinho do sucesso. é só você focar nas provas antigas. Beleza? Certo? Duda, a mesma questão do ano anterior, não. Certo? Não cai. Agora, pensa comigo, gente. Pensa comigo. o Enem acontece desde 1998, mais ou menos. Desde 2007, desde 2008, que vem mudando de formato, certo? Até chegar nesse formato que a gente tem hoje. Então, imagina aí, galera. O cara tem que construir aí 180 questões vezes 20 anos. Ninguém tem, gente. Ninguém tem essa mentalidade, não, de ser tão criativo no mundo, não. Entendeu? Então, as provas do Enem, elas são repetidas, sim. Beleza? A forma com que as questões aparecem são repetidas, sim. Beleza? E como é que você vai identificar essas repetições? resolvendo provas antigas. Beleza? Não tem o que fazer. Basta você resolver provas antigas. Certo? Que aí vai ter questões. Você vai dizer, oxe, meu irmão, isso aqui caiu em 2013, porra, eles colocaram aqui, ó. Já sabe como é, pô. Também, Duda. Também. No SSA também. Muitas vezes a gente pega a questão, por exemplo, da Fulvestre, que as questões da Fulvestre caiu no Enem. A mesma coisa, pô. Eu já mostrei no Instagram umas quatro questões que são repetidas de anos anteriores, tá? Ninguém tem a criatividade do mundo para estar criando questão, não, gente. Beleza? As questões, elas são repetidas. Pode até não ser repetida, igualzinha. Eu já mostrei a questão aqui que foi repetida igual, 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 igual. Certo? Pode até não ser questão igual, igual, igual. Mas a metodologia, a sistematização é igual, pô. Pode ter certeza. Certo? Então, aqui, ó, galera, é a escadinha do SUSA. Beleza? Escadinha do sucesso. Será que vai ficar bom essa seta? Olha, a setinha em 3D. Beleza, galera? Show de bola. Se você não conseguiu tirar print aqui, não tem problema, tá bom? Eu vou disponibilizar lá no grupo, certo? Vou disponibilizar lá no grupo todo esse slide aqui para vocês. Beleza? Já que a gente falou sobre tudo isso aqui, tá? Já que falamos sobre tudo isso aqui, vamos resolver questões aqui, ó, do grupo 1, tá? Vamos resolver questões de porcentagem, beleza? Comece, Elígia, comece. Vocês têm, galera, o meu WhatsApp. Pode falar comigo no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Qualquer dúvida que travou numa questão, a gente está aqui para ajudar, beleza? Vamos resolver questões de porcentagem? Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar questões aqui de porcentagem nua e crua, beleza? Vamos lá. Questão Enem, hein? Estão Enem, hein? Acompanhe a leitura aí. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total de investimento. No segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses dois meses, resolveu tirar o montante que foi de R$ 3.800 gerado por essa aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de quanto? Questão clássica do Enem de porcentagem. Ele vai pedir a porcentagem de outra porcentagem. Então, vamos resolver essa questão passo a passo. O que foi que ele disse? Ele disse que o cara aplicou uma certa quantia. Ele não sabe quanto foi, eu vou chamar de X. Ele aplicou X reais. No primeiro mês, ele perdeu 30% do total, certo? Dá sim, Duda, para fazer por R$ 3,5. Beleza? No primeiro mês, ela perdeu 30% do total de investimento, certo? Então, aqui, no primeiro mês, Ele perdeu 30% do total. Se ele perdeu 30%, galera, ele ficou com quantos porcento? 70% de X, beleza? Vezes X. Foi isso que ele ficou aqui no final do primeiro mês. Beleza? Aí, no segundo mês, presta atenção na pergunta, viu? No segundo mês, ele recuperou 20% do que havia perdido, certo? Então, qual é o cálculo que eu faço aí, Pedro? No segundo mês... No segundo mês, certo? Ele recuperou 20% do que perdeu. Então, ele recuperou 20% do... É vezes do que perdeu. Ele perdeu quanto? 30%. Então, ele recuperou 20% de 30%. O Enem adora esses cálculos. Isso dá quanto, gente? 20% é 20 sobre 100, certo? Vezes 30% é quanto? É 30 sobre 100. Presta atenção aqui, tá? Ó, tube, tube aqui nos zeros. Esse zero corta com esse. E esse corta com esse. Sobrou lá em cima. 2 vezes 3, que é quanto? 6 sobre 100. Beleza? Tu concorda comigo que 6 sobre 100 é 6%? Então, no segundo mês, ele recuperou 6%. Beleza? Então, se no primeiro mês só tinha restado 70% e agora ele recuperou 6%, então ele está com quanto? Ele está com 70% mais 6%. Então, ele está com 76% de X. E a questão disse que esse valor aqui, 76% de X, corresponde a 3.800 reais. Certo? Então, é só eu calcular aqui agora. 76% sobre 100 vezes X, corresponde a 3.800. Beleza? Esse 100 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica 76X é igual a 3.800 mais dois zerinhos. E o 76 que está multiplicando passa dividindo. 380 mil dividido por 76. Certo? Note, gente, que 38 é a metade de 76. Não é não? Então, eu posso dizer que 380 dividido por 76 é 5. Certo? Deu para entender aí? Porque se fosse o dobro disso aqui, ia dar 10. Tá? Então, a resposta aí é 5 mil. Letra C de catarro, catota e custo. Belezinha, galera. Deu para entender aí? Show de bola. Bora fazer mais uma questão. A porcentagem vem atrelada a muitos outros assuntos, né? Ele vem atrelado à probabilidade. Ele vem atrelado à análise de gráfico. Ele vem atrelado à porcentagem, à... Desculpa, à estatística. Certo? Por aí vai. Vamos lá. Segunda questão. É melhor deixar assim, né? Ela grandona assim. Cadê? Cadê? Aqui. Sim, bora. Questão de número 2 diz o seguinte. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Presta atenção, viu? 32 mil mulheres. Entre os homens, nessa mesma faixa etária, houve 38 mil internações pelo mesmo motivo. Certo? Então, vou sublinhar aqui. 32 mil mulheres e 28 mil homens. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a quanto? Beleza? Duda, faço sim. Deixa eu terminar essa questão aqui que eu volto. Tá? Ó, bora fazer essa daí também por regra de 3? Beleza? Ele disse que 32 mil mulheres houve um acréscimo de 8 mil. Certo? Aí, você pode pensar assim, ó. 8 mil corresponde a quantos por cento das mulheres? Aí, tu faz por regra de 3. 32 mil mulheres. Aqui tá em mil, tá, gente? 32 mil corresponde a 100%. 8 corresponde a X. Beleza? Aí, tu faz meio pelos extremos. Fica 32X é igual a 800. O 32 multiplicando, tu passa dividindo. Certo? X é igual a quanto? X é igual a 25%. Beleza? Então, houve aí um acréscimo das mulheres de 25%. Beleza? Então, nos homens, também vai aumentar 25%. Então, como é que eu calculo isso? Eu calculo 25%. 25 sobre 100. Dos homens que foram quantos? 28. Tu concorda comigo que se eu simplificar aqui por 25 e aqui por 25, vai dar 1 quarto. Então, eu vou ter 1 quarto vezes 28. 28 dividido por 4 é igual a 7. Certo? Então, nos próximos 5 anos, vai ter um acréscimo aí de 7 mil internações. Certo? Aí, ele pergunta assim. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponde a quanto? Corresponde a 28 mil mais o acréscimo de 7 mil. 35 mil. Detém a D. Beleza? Agora, eu quero ensinar para vocês duas coisinhas aqui. Quero ensinar para vocês duas coisinhas aqui. Beleza? Primeiro, como encontrar essa porcentagem aqui sem fazer esse cálculo. Beleza? Quando você quiser tirar... Quando você quiser saber quanto um número representa quantos por cento de outro número... Que é o que eu quis saber aqui. Eu quis saber. O 8 são quantos por cento de 32. Certo? Você vai fazer o seguinte aqui. Você vai dividir o número que você quer pelo total. Você quer saber quanto o 8% é de 32. Pronto. Acabou a questão. Só dividir. Beleza? Para você encontrar a resposta em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, fica 800 dividido por 32. Que dá igual a 25%. Foi exatamente o que a gente chegou aqui. Certo? Então, não perca mais tempo tirando porcentagem por regra de 3. Tá? Isso gasta muito tempo lá da prova. Beleza? Pega o número e divide pelo total e acabou-se. Certo? E a outra coisa que eu quero ensinar para vocês, para vocês resolverem de forma mais rápida as questões, é essa segunda partezinha aqui. Beleza? A gente não viu que vai ter um acréscimo de 25%? Não é? Então, se vai ter um acréscimo de 25%, o que foi que a gente fez aqui? A gente calculou 25% de um número e depois somou. Mas tem como a gente fazer isso de forma mais rápida. Como é, Pedro? Veja. Se vai aumentar 25%, então, pensa comigo, não era 100%? Aumentou 25%. Ficou quanto? 125%. Então, se você calcular 125% de 28%, o resultado já vai dar direto 35 mil. Beleza? Por que, Pedro? Porque já vai estar somado, entendeu? Você concorda comigo que esse 28% aqui que a gente somou é justamente 100%? Certo? Então, já vai estar somado. Pedro, isso vale para decréscimo? Vale também. Vale para acréscimo? Vale também. Vale para acréscimo e decréscimo? Vale também. Certo? Belezinha? Então, por exemplo, se você vê uma questão assim, num Enem que cai de com força. João comprou um sapato por... Um sapato não, né? O que é que se valoriza, gente? O que é que você compra hoje em dia que se valoriza? Casa, né? Então, vamos botar uma casa. João comprou uma casa de 100 mil reais. Beleza? Ingressos para o Rock in Rio. João comprou uma casa por 100 mil reais. No primeiro mês... No primeiro mês... Primeiro mês, não. Ao fim do primeiro ano, essa casa sofreu uma valorização de 30%. Beleza? No segundo ano, ao fim do segundo ano, a casa sofreu um decréscimo de 10%. Quanto vale a casa no final do segundo ano? Aí, o que é que tu faz? Cálculo direto, para dar a resposta direta. No primeiro ano, não houve um acréscimo de 30%? Houve. Então, se é acréscimo, tu soma. 100 mais 30... 130%. Vezes. No segundo ano, não houve um decréscimo de 10%? Houve. Então, tu pega os 100% e subtrai 10%. Ficou quantos por cento? 90%. 90%. De 100 mil. Pronto, acabou-se a questão. É só resolver isso aí. Vai ficar 130% de 90% de 100 mil. Tube, 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 tube aqui nos zeros. Tube, tube, nesses dois zeros, com esses dois zeros. Sobrou 13 vezes 9. Dá quanto? Dá 90 mais 27. 117. E coloca mais três zerinhos. Então, a casa, no final dos dois anos, ela está valendo 117 mil reais. Beleza? Se você fosse fazer isso aí por partes, você ia encher o quadro aí de regra de três, ia calcular 30% de 100 mil. Certo? Que dá 30 mil. Aí ia somar com 100 mil, ia dar 130 mil. Depois, ia tirar 10% de 130 mil. Vem a confusão. Assim, você já encontra a resposta direta. Beleza? Fez sentido para você aí, gente? De boa. De boaça. Show de bola. Terceirinho. Esse terceiro aqui, eu vou... Eu vou dar um tempinho para você responder, beleza? Pode acreditar. Essa aqui é questão de Enem, viu? Aprenda aqui, por quê? Ok. 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 Pronto, galerinha. Resolvam a questão 3. Leia e resolva a questão 3. Vou só pegar uma água aqui, rapidão. Ok. Obrigado. 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 Pode dizer aí, tá, gente? Letra tal. Letra CW. E aí, galera? E aí, bora fazer? Vou ler a questão, tá? Ó. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em quatro partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Então, como é que você faz para descobrir essa porcentagem? Veja. Ele pegou o quadro e dividiu em uma, duas, três, quatro partes iguais. Beleza? Então, para saber quanto vale cada porcentagem dessa daí, ó. Tu pega o 100% e divide em quatro partes iguais. Cada pedacinho ficou com quantos porcentagem? 25%. Beleza? Então, por que é 75? Porque é 25 mais 25 mais 25. Beleza? Tá escrito pouco, é? Não, tem que tá escrito. Tá escrito, é escrito. Beleza? Aí, ele diz assim, ó. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-lo. Mas, dessa vez, ele utilizou somente 40% do espaço dela. Ele quer saber qual dessas alternativas aí representa o preenchimento de 40%. Certo? Bora descobrir a porcentagem de cada um deles aí. Na letra A, é quantos porcento? Tá vendo que tá dividido em quatro partes? Então, é 100 dividido por 4. Cada pedacinho aí tem 25%. Como ele só pintou um quadradinho, 25%. Na letra B, ele também dividiu em quatro. Então, cada um tem 25%. Como ele preencheu dois? Dois vezes 25%, que dá igual a 50%. Não é letra B. Na letra C, ele dividiu em cinco partes. Então, tu pega o 100%. E divide em cinco partes iguais. Cada pedacinho tem quantos porcento? 20. E ele pintou quantos? 2. 2 vezes 2, igual a 40%. Respostinha letra C, de catarro, catota e cuspe. Beleza? Na letra D, ó. Na letra D, foram 60%, né? 20% vezes 3. Ele pintou 60%. E na letra E, ele pintou 20% vezes 4. Eita, não é de azul. É de verde. Mentira, eu vou fazer de preto. É 20% vezes 4, que dá 80%. Belezinha? De boa, galera. Tranquilidade, suave na nave. E, pô, a gente esqueceu do print e do histórico, pô. Deixa eu colocar aqui, aqui, ó. A gente ficaria no sucesso. Faz o print. Posta no Instagram e me marca, por favor. Eu não vou rir, não. Pra ficar, tipo, um negócio espontâneo, tá ligado? Vou só mexer a mão assim. Aí, pode ser um bumerangue. Vai ficar aqui, vai ficar, tem uma pessoa que eu tô dando aula, entendeu? E tu pegou o negócio na aula. Aí, vai ficar o negócio como se eu não estivesse pedindo, eu entendi isso pra fazer. Negócio, já fizeram já? Espera aí, puxar, né? Show de bola. Quem ficou até o final aqui? Só menina nessa sala, né, bicho? Temos... Temos... Pô, Madu, vou fazer de novo. Vai, enquanto eu tô falando aqui, tu vai e faz o histórico. Tá ligado? Tá todo mundo aqui ainda, né? Duda Melo, Bajanga, Bajanga, Duda, tu mora no Jenga onde, Duda? Perto do Bom Preço, que chique. Eu moro em pau amarelo. No fim do mundo. Beleza, gente, é isso. Chega no coração. Vou mandar essa aula aí, tá? Pra... Lá no grupo. Tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Sigam esse planejamento que eu passei pra vocês aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Onde tu mora é mais perto das coisas de onde eu moro. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau Obrigado.